Bom, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei quando vocês vão assistir isso. Vamos iniciar a aula 4 do módulo 1, tá ok? Meu nome é Sérgio de Iudíssimos. Nós temos o sumário, estruturas conceituais teóricas, estruturas regulatórias, rumo a uma teoria abrangente, grande variedade de pesquisas. O objetivo do nosso módulo é, efetivamente, dar uma introdução à parte teórica da estrutura conceitual quando comparada com a estrutura regulatória. Existem algumas diferenças importantes e é muito bom sempre verificar a relação entre a teoria pura da contabilidade e a teoria ou os princípios conforme as estruturas regulatórias. Então, vamos começar pelas estruturas conceituais teóricas. Elas são voltadas à procura de conteúdo correto de cada conceito fundamental. Então, elas são ordenadas, bonitinhas, né? Há uma relação entre as partes de uma maneira bastante conceitual. Por exemplo, então, quando a gente fala das estruturas conceituais mais conhecidas, que é a do Hendricksen, a gente tem, ele divide a estrutura conceitual em postulados, princípios e normas contábeis. Postulados são aquelas afirmações tão grandes, vamos dizer assim, que tão importantes e tão conhecidas que não precisam ser deduzidas. Então, a gente tem, na estrutura do Hendricksen, a gente tem os postulados ambientais, que são dois. Os dois formulários ambientais são a continuidade e a entidade. Então, a entidade é onde acontece a atividade econômica. E o postulado da continuidade é aquele que leva em conta de que uma empresa, uma entidade viva, ela vive até o ponto em que a sua estrutura de mercado, ela fica inviável. Portanto, então, esses dois conceitos, esses dois postulados, eles são importantes não apenas para a contabilidade, mas também para o direito, para a administração, para a economia e assim por diante. A entidade, o postulado da entidade é o mais importante no caso, porque desde a noção do direito, não se confunde a entidade em si com os sócios dessa entidade. Elas são entidades à parte e o conceito é que os sócios, na teoria da entidade, eles não podem retirar o dinheiro relativo ao ativo ou até os lucros que a entidade tem obtido a qualquer momento. Depende da Assembleia Geral declarar isso e assim por diante. Mesmo quando eles se retiram da entidade, tem que fazer um balanço especial para poder atribuir a parte que é devida a eles sobre o ativo para os sócios que saem da entidade. Então, são duas pessoas totalmente distintas. Os sócios e a entidade em si. Tem vida própria na teoria da entidade. A gente tem vários estudos, como os Praus, Munitz, Matesig, Hendrickson, que já citei. O Matesig utilizava a teoria dos conjuntos, por exemplo. O Hendrickson, como vimos, estabeleceu uma hierarquia, mas para ficar mais claro sobre o ponto de vista didástico. Essa hierarquia é postulados, princípios e normas. Todos os modelos conceituais teóricos privilegiam a articulação e os relacionamentos entre as partes componentes, de maneira que uma segue a outra. Isso seria o ideal, mas poucas vezes os próprios teóricos conseguiram essa articulação de forma tão perfeita assim. Normalmente, as estruturas conceituais teóricas são sucintas e ficam nos conceitos fundamentais. Então, nós temos, voltando, uma estrutura conceitual teórica bastante utilizada, que vem de Hendrickson. Temos os postulados, que são as bases que não precisam ser provadas, os princípios contábeis propriamente ditos, a competência e assim por diante, e as normas contábeis, ou chamadas também de convenções contábeis. Já as estruturas regulatórias, do tipo IASB, CPC, por exemplo, elas não buscam preferencialmente a coerência entre as partes componentes. Elas procuram um padrão conceitual que sirva como base para as normas que se seguem. O exemplo típico é o exemplo da CVM 539, o CPC 00. Existem duas premissas básicas, continuidade e competência. Não há consideração alguma sobre a entidade. E depois o resto é tudo qualidades da informação contábil, que substitui um pouco da estrutura conceitual teórica, o que a gente chama de normas, qualidades da informação contábil. A estrutura da CVM 539, que é o CPC 00, ela é ampla e abrangente. Ela não fala apenas dos princípios em si. Ela é definitivo, passivo, patrimônio líquido, etc. E vai até em frente da estrutura conceitual normal, e vai até sobre capitalização e assim por diante. Quer dizer, é uma estrutura conceitual extremamente complexa, de grande amplitude, dado que o trabalho do IASB, do qual nasceu a CVM 539, o CPC 00, tem mais de 100 páginas. Essa estrutura conceitual do IASB teve uma nova avaliação, acho que em 2013, a estrutura chamada R1, e mais adiante, em 2018, há uma nova estrutura conceitual do IASB, que tem que ser observada pelo CPC e assim por diante. Não há grandes alterações da estrutura da CVM 539 e as outras, a não ser que, numa delas, a primeira e a segunda estrutura conceitual do IASB, os usuários preferenciais são os aportadores de capital, isto é, os acionistas ou cotistas. Já na outra estrutura, houve um outro usuário preferencial, que são os credores. Então, essa foi uma diferença. O resto são pequenas avaliações, pequenas diferenças nas definições de ativo, passivo e assim por diante. Então, resumindo, as estruturas puramente teóricas, elas são extremamente resumidas, procuram guardar uma coerência entre postulados, princípios e normas, também chamadas convenções. Já a estrutura regulatória, no caso do IASB, CPC, ela procura ter uma base teórica conceitual para justificar mais tarde as normas contábeis que se seguem. Agora, sobre um ponto de vista puramente teórico, voltando à parte puramente teórica, a abordagem da teoria depende da visão de mundo do pesquisador, isto é, dos paradigmas que o pesquisador escolhe ou aceitou. O campo da contabilidade, é importante a gente realçar, está em plena efervescência. A gente tem como metodologias principais, principais, não únicas de pesquisa, a metodologia positivista e a metodologia interpretativa, ou normativa. A metodologia positivista se utiliza das técnicas de pesquisa que emanam das ciências exatas, da matemática, das ciências biológicas e assim por diante. E, normalmente, tem uma abordagem quantitativa, matemática ou estatística, bastante ampla. As interpretativas já seguem mais uma análise dedutiva e, havendo um determinado problema, o que a interpretação normativa faz? Ela aconselha uma determinada solução para esse problema. Então, a abordagem positivista, a metodologia positivista, ela é essencialmente indutiva, ela se limita a uma amostra, essa pesquisa, e, já interpretativa ou normativa, ela é essencialmente dedutiva. É claro que essas duas metodologias dão a origem a pesquisas completamente diferenciadas. O grande problema da metodologia positivista é que ela não se adequa totalmente a uma ciência social, embora aplicada, como é a contabilidade. Se adaptaria mais, vamos dizer assim, a ciências absolutamente exatas ou físicas. Então, de acordo com a visão de mundo de cada autor, os textos resultantes parecem totalmente diferentes uns dos outros. A gente pode dizer que há várias teorias parciais e, assim, o campo de isomorfia dos conteúdos dos vários livros é reduzido. O que é campo de isomorfia? Os campos em que o que é tratado é mais ou menos igual. Cada livro tem um conteúdo totalmente diferente conforme a visão de mundo do pesquisador. Isso falando em livros de teoria ou de pesquisa. O positivismo, como nós vimos antes, como metodologia dominante, trouxe grande variedade de pesquisas com resultados contrastantes. Às vezes, você tem pesquisas de dois atores diferentes sobre o mesmo assunto e a conclusão é completamente diferenciada. Há uma variedade tão grande que fica difícil traçar uma linha evolutiva dessa pesquisa. E, para a gente ter uma ideia dessa análise evolutiva, teríamos que verificar o livro Teoria Avançada da Contabilidade, da própria Atlas Gen, os autores são Iudíssimos e Broedo e Lopes como autores e como coordenadores. Então, com tanta variedade de resultados dependentes, muito da amostra e dos modelos utilizados, sempre restam dúvidas sobre as conclusões. E a gente diz, ainda bem que restam dúvidas, porque se não houver dúvida, não há progresso da ciência. Conclusão, a formulação de uma teoria completa e axiomática está, talvez, ainda distante para a contabilidade. Mas isso significa que há sempre muito por fazer numa ciência social como a nossa.